Ah! Praticamente caiu uma caixa tão pesada em cima da cabeça dele Que ele entrou em coma, velho Sim, ele entrou em coma Ele está quase morto, cara Pra quem não sabe o que é em coma É quando acontece alguma coisa super bizarra com a pessoa Ou você bate a cabeça Acontece alguma coisa Que você dorme eternamente Você não acorda É bem difícil a pessoa acordar Então isso é em coma Então vamos jogar Se é novo no canal Gosta de Jogos de Terror Gosta de Bald Basic Gosta de Volna Granny Mr. Meat E muito mais Inscreva-se Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Que é meio-dia Mesmo se o YouTube não tecava você Por causa dele buga Entra aí que tem todo dia vídeo, beleza? São vídeos de todos os Qtips de Jogos de Terror E coisas legais Então você não pode perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá Hoje o vídeo está saindo um pouco tarde Porque eu dei uma atrasadinha normal Eu acordei tarde Mas é final do ano, né? Final do ano a gente tem que aproveitar mesmo Então bora Start Game Story Mod Hello Baldi Cara Eu não quero que você fique morrendo, cara Você já morreu demais, cara Você sempre morre, mano Eu não quero que isso aconteça com você, velho Porque você é meu personagem favorito Ok Espero que ele não morra, velho Menos 2 4 11 Mano Eu não quero mesmo que ele morra Porque sempre ele acaba morrendo Sempre Sempre acontece alguma coisa horrível com ele E a última vez foi a gente que matou, inclusive Oh, thanks Senhor, eu vou entrar aqui nessa sala Vou fazer Vou fazer o livro E quando eu voltar Espero que vocês continuem a vivo Tá bom, senhor? Não morra Por favor, velho 11 9 9 Olha a cara dele Mano, praticamente Sabe o que aconteceu? Chegou uma entrega pra ele E mandaram a entrega pela janela, velho What the fuck? Mano, o que foi? O Baldi morreu, velho Não Mano, o Baldi morreu, velho Sério Mano, o Baldi, ele tá morto Olha isso, cara Olha isso E a Playtime tá vindo, mano What the fuck? Playtime Não faz isso, velho Não faz isso, Playtime Ele tá morto Não Não Ai, a gente tá pulando em cima do Baldi morto, velho Não, 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 não Coitado Mano, quem mandou uma ca... Olha isso O que? O vidro quebrado, mens? What the fuck, mano? Olha o vidro quebrado Senhor, não fui eu Caraca, velho De novo 1, 2, 3, 4 Let's play Let's play a game Mano, o Baldi foi... Mano, a gente tá jogando vários games que o Baldi tá acabando sendo morto E isso tá super surreal e bizarro, mano Tá muito bizarro mesmo isso, cara Eu tô com medo, mano Eu não queria que ele morresse tanto assim, velho E agora ele tá em coma Talvez ele nunca mais acorde na vida dele, velho Aqui é 6 E aqui é 0 Caraca, mano Eu quero só ver o que vai acontecer, gente Quando a gente terminar de pegar todos os livros e fugir, mano Não sei, ele pode acordar? Talvez Talvez não também Ou até a alma dele apareça aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui Não tem nada diferente Ok, espero que ele não morra Ok, espero que ele saia da coma Deixa eu só ver se eu acho... Aqui, tem outra porta aqui Eu acho que essa porta que é um dos... Opa A meiota, velho A meiota é a meia que eu não consegui arrancar a cabeça Não é que eu era um impostor, velho Aqui vai dar 3 Aqui vai dar 1 E aqui vai dar 0 Beleza? Ok Peguei aqui o quarto livro Falta só apenas 3 Eu estou com medo do pau de ele virar um zumbi Ou acontecer alguma coisa assim Que ele vai invadir aqui tudo E vai devorar todo mundo, velho Espero que isso não aconteça, mano Eu acho que isso não vai acontecer Isso é bem difícil acontecer, velho Ele virar um zumbi Vai ser a coisa mais bizarra do mundo Espero que isso não aconteça, mano Estamos quase terminando Vamos fazer aqui menos... Aqui é 2, no caso Meu Deus, coloquei certo? Coloquei Aqui é menos 2 E aqui é 0 Beleza Ok, ok Estamos próximos Mano, eu fico admirado Já pensou você estar na sua casa? De boa Daí chega uma entrega Na vida o cara chamava você pra entregar Ele vai lá e maia Ele maia a entrega pela janela, velho Quebra o vidro e pega na sua cabeça e morre What the fuck, velho? Que bizarro Hello? Legal, eu vou pegar isso daqui Eu vou pegar o choco Ah, não Deixa ela vir que eu vou cortar já Desculpa, eu não queria fazer isso Eu sei que você está sofrendo com a morte do professor Baldi Mas, mano, desculpa Eu não queria fazer isso, mano Só bora, só bora Eu acho que aqui pode correr A gente está na cantina, né? É, aqui é a última sala Se eu não me engano, aqui são as últimas salas Falta apenas dois livros pra gente pegar E a gente pegando esses dois livros A gente vai acabar descobrindo o que pode estar acontecendo com o Baldi Caraca, velho Maiar Mano, eu estou admirado, velho Eu estou com medo do correio Agora eu venho aqui em casa Entregar alguma coisa e maiar pela janela, velho What the fuck? Ok, vem aqui Aqui vai dar nove Seis Zero Mano, será que ele vai levantar, velho? Da coma? Ele está em coma, praticamente Ele entrou em coma Espero que... Olha lá, mano Falta só mais um livro e acabou, velho Vamos lá, vamos lá Deixa eu ir devagar aqui pra ele não... Ah, não É meiota, velho Sai fora, mano Sai fora, mano Eu não quero ser teleportado no mapa, não Ok, estou chegando aqui na última parte Vou correr, mano Vou correr Vou correr, está na última parte mesmo Corri Entrei Calma Aqui vai ser zero Aqui vai ser quatro E aqui zero Ok Fizemos todos, velho Pegamos todos os livros Olá O que aconteceu, velho? Não sei o que aconteceu, mano Não sei o que aconteceu, velho Está tudo de boa Praticamente o Baldwin morreu mesmo O que foi isso? A playtime está com uma voz diferente, mens Ok Eu não sei onde está o Baldi Hello Ela está vindo para cá Meu Deus, ele está em coma aqui ainda, mano Ele morreu mesmo, velho Ai, que agonia, mano Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo sair aqui Sai Uou O que é isso, velho? Novo final, mano Não, mano Olha, está todo mundo triste, velho Não, velho Playtime, você está vendo isso, velho? Sim, ele está em coma, Sr. Potato Coitado, velho Caraca Mano, não era para ter acontecido isso Tadinho, velho Tadinho, mano Ele entrou em coma Olha ele aqui deitar na cama, velho Ai, agora ele pode nunca mais acordar, mano Mano, foi tão forte a cachada que o correio deu nele Porque olha a cabeça dele cheia de sangue Mano, what the fuck, velho Tadinho do professor Baldi, mano Por que, velho, isso aconteceu com ele? Vocês estão vendo todo mundo chorando, velho Todo mundo triste, velho What the fuck Tadinho, velho Eu vou embora, mano Eu preciso ir embora desse lugar, velho Porque esse lugar está muito triste, mano Até o médico está ali E quem é esse cara aqui de blusa vermelha, gente? Eu nunca vi esse cara, mano Alguém sabe quem que é ele? Eu nunca vi esse cara Mano, todo mundo chorando Todo mundo triste Mas eu espero que o Baldi Ele acorde algum dia, mano Porque a força foi tão grande Foi tão grande Que acabou com ele, mano Que triste Eu estou indo embora, gente Obrigado aí, gente Desculpa qualquer coisa É nóis Isso é triste, velho Não dá para ir embora Estou preso no coma do Baldi O que eu faço, velho? Eu quero ir embora Eu não quero ficar aqui, não Eu não quero ficar aqui nesse lugar, mano Será que eu consigo falar com alguém aqui, mano? Eu acho que não What the fuck, mano? Ele morreu e já era, então Que da hora, mano Muito bom Mano, é muito bom esses mods novos Que eles lançam de Baldi De outros jogos também De Evil 1 Eles lançam muitos mods E os mods, tipo assim Eles conseguem deixar você triste Com algumas coisas Que nem agora Tá todos os personagens tristes, mano Porque o Baldi Ele acabou morrendo Ele acabou tomando uma caixada Tão forte na cabeça Que ele tá dormindo pra sempre, mano Praticamente vai ser muito difícil acordar, velho Espero que ele acorde Espero que ele não morra de verdade, mano Porque quando a pessoa entra em coma Ela pode morrer, sim Ela pode nunca mais acordar na vida Ela não sabe se ela vai acordar É tipo automático Um dia ela pode estar em coma E amanhã ela pode acordar Ou ela pode ficar um ano em coma E acordar É bizarro, mano Isso é bizarro Então vocês tem que tomar muito cuidado Porque a cabeça é um lugar muito sensível, velho Se você bate Pode acontecer isso Então toma muito cuidado Quando você subir em alguma coisa E não suba Não suba em nenhum lugar, mano Tenha medo que não seja que nem o Baldi E quando você receber algum correio Você chega na porta E conversa com o correio Não se fala pra ele jogar nada, não Porque, mano Isso não vai acontecer O que aconteceu com o Baldi Então, mano Pelo amor de Deus, né Caraca, velho Muito bom Isso aqui tem um mod muito legal também Um dos mods que eu mais gostei Ficou bem triste Bem intenso pra jogar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de mods de Baldi Gostam de Volna Granny Mr. Meat E muito mais Escreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Aqui a meio-dia Mesmo se o YouTube não chica você Porque às vezes ele buga Ele buga direto mesmo Entra aí Que sempre tem vídeo aqui no canal Muito obrigado por tudo Eu não sei se vocês vão ver o vídeo Dos dias que vem Mas eu desejo pra vocês Um Feliz Natal E um próspero Ano Novo Beleza Então tamo em diante Comenta o que vocês acharam do vídeo Comenta o que vocês acharam do jogo E é isso aí Obrigado por tudo Valeu Falou E foi E é isso aí